Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 É muito louco, velho! O que você achou? Porra, é a melhor sensação do mundo! Vem, vem, vem! Fala com a galera que está no sofá! Entendeu? Vem cá, mamãe! É a melhor sensação que eu já senti na minha vida! Vamos ouvir de novo, pode passar aqui! Vamos ouvir de novo? Vamos ouvir de novo! 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 É muito bom! Tchau, tchau!